Aleluias! Sete palavras que vão te ajudar a ser um bom pregador. Primeiro, leia a Bíblia constantemente. Seja um obreiro que saiba manusear bem a Palavra de Deus. Segundo Timóteo 2,15 E procure conhecer a todos os versículos da Bíblia. Se possível, assimilá-los. Estude teologia, leia livros, Procure ter grandes conhecimentos em todas as questões. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalorinenses 5,21 Examinai tudo e retende o bem. 2. Aprenda a hermenêutica, homilética, pois o estudo é a arte da pregação e o Espírito Santo não é adivinhador. Ele não vai fazer você lembrar de algo que não aprendeu. Aprenda a fazer esboços. A esmiuçar as palavras. A ter um começo, meio e fim em suas mensagens. 3. Busque a interpretação e entendimento da palavra geográfica e história. Ilumine a sua mente. Peça ao Espírito Santo para vos ensinar. Busque a revelação. Ore, jejue. Peça a Deus o que Ele deseja que você fale. E não o que você acha que tem que falar. 4. É bom formar uma biblioteca em sua casa para que possa confrontar vários livros, Bíblias, teologias, história das nações, etc. 5. Aprenda a escutar, a falar menos e ouvir mais. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 6. Pois quem não se assenta para ouvir, não pode se levantar para falar. Atualize a todo instante. Pesquise. Anote, escreva várias vezes a sua mensagem. 6. Procure a cada pregação fazer o melhor de si. Não use o púbito para desabafos. Não jogue conversa fora. Não fale abobrinhas. Não procure ficar contando vantagens indevidas. E nem exponha a sua família a não ser como um testemunho. Só fale o que seja relevante para a palavra. Não exponha nomes de pessoas conhecidas. E nem entregue o que Deus não te mandou. Pois o bom pregador tem que ser apaixonado pelo que faz. E nunca conte mentiras, mesmo que seja para exortar o povo. Pois Deus tudo vê e sabe. E você poderá ser corrigido. 7. Procure transmitir a sua palavra com entusiasmo, alegria, unção. E honrar sempre a Deus dando glória e louvor. Não se esquecendo que no púbito quem manda é o Espírito Santo. Amém.